Hum, ao vivo Deixa eu botar aqui agora Gente, boa noite Dani Andrade aqui pelo blog da Dilma Daí que eu vou fazer o seguinte Vocês que vão entrando Curta, compartilhe Eu vou dar um tempo pra galera Tá chegando aqui, que a gente vai começar Um bate-papo com o pessoal da Juventude do PT da Bahia Porque como eu sempre Coloco, eu acredito Que, aliás eu afirmo Que a Bahia e o Nordeste Tem que ser ouvido nas Mídias sociais, sim Tem que ter espaço, sim As mulheres tem que ter esses espaços E ocupar as minorias No geral O negro, a negro O indígena, e a gente vai falar Basicamente, eu vou começar Conversando sobre O que a juventude acha Se existe mesmo Esse tal de plano B O que as pessoas pensam de Haddad Tá nessa chapa Com Lula E depois a gente vai começar A se articular aqui Nessa comunicação Falar sobre o golpe Então assim, vou esperar a galera chegar Alguém tem? Pode colocar Então assim, vou esperar a galera Chegando aí, tá certo? Vou só dar uma olhada Vai dar um oi aí, galera Dizendo de onde é Vai dizendo de onde é Que local você é De onde você é Por sofrer aqui Palsidade Oi? Eu? Eu? Eu vou acabar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tem como pedir Para perguntar aqui Wi-Fi Como é que tá Para pegar nesse celular Porque aí eu acompanho a galera Né? E deixe chegar Beleza Daí a gente vai começar essa live E eu não poderia estar conversando com a Juventude Sem Tá oferecendo um lanche Pega um lanche aí pra gente Abre som, por favor A gente vai gostar Vai fazer um minutinho E vocês vão curtindo E vão compartilhando Detalhe, o meu celular Tem que estar conectado também Vem, meu amigo Nunca relegou Porque senão ele acaba a bateria Então tem que ter também Tinha uma extensão Que ligada a celular É só ótima Mas é bom que o povo já me conhece Já se compõe Daí a gente vai lanchar aqui Fala um refrigerante Traz agora um refrigerante Altas referências Não, tá aqui, ó amigo Tá aqui, ó Nessa extensão aqui já Agora o cabo tá por aí É um cabo branco Tá nesse negócio preto aí Falta um fio Isso, falta um fio branco Aqui um fio branco no chão Eu sou ótima Aqui, amigo Ele vai conectar A gente vai ajeitar A gente vai lanchar A gente vai conversar Enquanto isso vocês estão compartilhando E eu vou falar aqui Eu tô diretamente No comitê Do governador Rui Costa Tá? É Ele vai ser reeleito Aqui na Bahia Ele está já reeleito Aqui na Bahia Então a gente tá aqui nesse comitê E eu tô aqui com a juventude do PT Tá? Tá Então vamos lá Então vamos lá Eu vou começar aqui, tá galera? Então eu já tô começando o papo Eu quero que as pessoas aqui comecem se apresentando, tá? No idade e assim, sem eu parar No meu rei, tá? Começa daqui, vai lá Meu nome é Bruna Bruna que tem cor Eu tenho 18 anos Ainda sou secundarista Acabando, graças a Deus A Deus terceiro É E eu vim parar aqui Pelo movimento estudantil Que atualmente eu estou presidindo Que é a AGS Associação de Grêmios Estudantes de Salvador Obrigada, Anderson Ele é maravilhoso Agora você, amiga Fala aí Olá Meu nome é Julie Cunha Tenho 19 anos Sou secundarista Presidenta da União Estadual dos Estudantes da Bahia Quando eu cheguei no PT Através de um grande amigo Que foi vir me apresentar o movimento estudantil E também me apresentar o partido dos trabalhadores Eu sou Caju Almeida Eu sou segunda diretora de universidades públicas da UNE Coordenadora-geral do DCE da UNEB E coordenadora estadual da Arte Jovem LGBT Tenho 27 anos E entrei no PT pelo movimento estudantil da UPEB também Da minha universidade Que bom que eu vim dar um neve Então, não é um neve orgulho a gente Então, eu sou Icaro Jorge Estou daqui de Salvador Da diretoria da Diretoria da Diretoria da Diretoria da Diretoria da Diretoria da UPEB do PT de Salvador Que pode me avisar Que sou almeida do Diretoria da UPEB da UPEB Eu entrei pelo PT muito por minha mãe Minha mãe foi fundadora da vigésima jornal daqui de Salvador do PT Militante histórica E aí, desde pequeno, minha mãe me levava para os espaços para estar acompanhando ela nas agendas, nas atividades E foi muito isso, né? A melhor referência para entrar no partido dos trabalhadores e entrar no partido com sua família, com sua mãe E é isso aí Você, amigo? Olá, meu nome é Vinícius Calmon Atualmente, eu sou diretor da UPEB Valeu brasileiro de estudar em secundaristas Na verdade, eu falo que o movimento estudantil não me trouxe para o PT, né? O PT, ele me trouxe para o movimento estudantil Eu nasci em Valença, no interior da Bahia E eu sou o primeiro presidente da entidade principal de lá Foi, acho que, senador, deputado jovem lá em Brasília Num projeto que tinha na época, também no Lula E, assim, eu já nasci meio que lá na confusão dos debates De ler a ver e sentir orgulhinho Então, para mim, estar no PT, estar no espaço da juventude do PT Até em casa, falando do que eu gosto Como se fosse um bom jogador de futebol, comentando a rodada do Brasil Você, amigo, gente, quando falarem Dá para a câmera, o público está ligado Obrigada, gente, vai lá Então, boa noite, galera Eu sou diretora de agricultura na Nages E também a Associação de Filhos de Estudantes Secundaristas de Salvador E também sou diretora de Combate ao Racismo da UAS União Estadual dos Estudantes E eu entrei para o PT pela militância dentro do movimento estudantil Porque, embora seja muito bacana a militação no movimento estudantil Eu tinha a sensação de que estava faltando alguma coisa De que eu precisava que o movimento estudantil era bom Mas ainda não era o suficiente Ainda não estava abrangendo tudo o que eu precisava Tudo o que eu precisava cria Tudo o que eu precisava cobrado Enfim Então, lá, eu vou começar Botando fogo no cabaré mesmo Tá? Eu não vou estar falando Eu estava começando aqui Porque quando eu vejo juventude A gente só quer falar É importante a pauta, sim Drogas é importante Sexualidade é importante Identidade de gênero, digamos É importante Mas eu quero começar Ouvindo da juventude Eu ainda não vi Ouvir O que a juventude pensa Sobre falarem que está havendo um plano B No PT Agora não tem esse negócio de você Você Vão falando aí Porque a gente está sentada conversando Mete pau Eita Quem vai falar? Tem plano B ou não tem plano B? Não 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 Tem plano B ou não tem plano B Não sei Não sabe Não sei opinar Eu acho que é uma questão muito Eu não sei dizer se é burocrático É incorreto Porque tem toda uma questão De como é que o partido Vai se posicionar Quais são as possibilidades Lula é candidato Lula é candidato Candidato no peito Acho que de todo mundo Que é do PT No Brasil É impossível Alguém não pensar Em Lula Para o presidente do Brasil Agora e a questão jurídica Que é a questão burocrática De dentro dele Como é que fica Acho que por isso Muitas pessoas levantam No debate do plano B Para mim não tem plano B Eu acho que o nosso plano É a nossa chapa O Brasil feliz de um E o plano do PT De fato é isso É o projeto da gente É o que a gente representa E é essa sensação De ter o Brasil feliz de novo Eu acho que não existe plano B Que o plano do PT É a nossa chapa E fazer o Brasil feliz de novo Eu acredito Que Lula Ele não é um indivíduo Lula é um projeto Que todos os militantes do PT Construíram Muita garra Muita luta Plano C Plano C Votou? Essa discussão Entre plano A Plano B É muito uma perspectiva Não liberal De individualismo Que coloca O político Ou o gestor Que dá naquele espaço Ocupando Espaço de poder Pode ser o presidente O governador Enfim Como uma pessoa E um projeto E quando a gente fala Que quer o Brasil Ter ele de novo A gente defende um projeto E Lula é esse projeto Quem vai estar Encabeçando esse projeto Nós não sabemos De um golpe de Estado Onde o judiciário Onde a mídia Onde há diversas Classes dominantes Da sociedade Que não querem O nosso presidente de volta Não pelas coisas ruins Mas pelas coisas boas Que ele fez Então acho que a gente Deve manter O nosso plano L Que é o nosso projeto Lula E o projeto Lula A gente está em cada um de nós aqui Todos nós aqui somos Lula Como ele mesmo disse Como ele disse Eu acho que Lula Como ele está falando De forma sensacional E o próprio Lula também falou Naquele discurso histórico No ABC Hoje Todos nós somos dois velhos Todos nós carregamos um Lula E eu acho que o exercício De todos nós De dialogar com a sociedade Quando sempre vem aquela pergunta Mas Lula é candidato? E acho que a resposta mais sincera Que vem é de fato Lula é o candidato Lula é o nosso candidato Não só o candidato Mas eu acho que Lula Hoje É assim Depois de percorrer Tão pouco Em comparação com o que ele Percorreu Mas depois de ouvir Um pouco de cada pessoa De cada canto diferente Que passou por perrengue Assim independente de qual foi Lula não é só o nome Lula não é só uma ideia Lula na verdade É a esperança de uma vida melhor Para todo mundo Principalmente para o Nordeste Que surgem na margem da sociedade Depois de anos e anos esquecidos Explorados Indo para o Sudeste Construir as cidades E de 2002 para cá A gente consegue vir A ocupar as universidades A gente consegue vir Por exemplo Hoje Ter estadistas Como o próprio Wagner Que é o nosso candidato Senador aqui no estado Que são nomes assim Que eles condizam Para ser plano B Mas eu acho que é Nesse momento Até em respeito A tudo que Lula construiu Ainda aqui em cima Acharmos que temos No plano B É o plano L E o nosso candidato De fato Além de Lula É o nosso plano de governo É o modo feitista Que deu certo E o modo feitista Que pode botar o Brasil E botar os filhos Para a gente ter o Brasil Tá Mas daí Tem mídias alternativas Que E pessoas Falando muito também Nas redes sociais De um plano Maligno Inclusive Que estão dizendo Que estão envenenando O ex-presidente Lula E que O Haddad No caso Ele Ele seja também Um golpista Que quer estar À frente do Lula E o que é que vocês Se vocês estão lendo Vocês estão acompanhando Essas Esse debate Que está tendo Inclusive Quem está À frente disso É o Duplo Expresso Também E está rolando aí O cabaré Está pegando fogo Eu quero saber Se vocês estão acompanhando O que vocês acham disso Olha Eu não acompanhei Mas agora Como você falou Eu consigo pensar É o Brasil Vizinhos As pessoas Têm dificuldade Para reconhecer Quais são os golpes No Brasil Porque quando Dilma sofreu o golpe Foi toda aquela briga Ah não foi golpe Não foi golpe Ela realmente Deve recair Poxa Vamos olhar um pouco A situação Mas agora Vem dizer que Radar está querendo dar um golpe É um pouco complicado Isso aí A gente termina vivendo Em uma situação De conformismo social De uma certa forma Sabe Porque durante Todo aquele processo Do golpe Que Dilma sofreu Estava todo mundo Ah o país toma droga O país toma droga O PT precisa sair Porque a culpa é do PT Só que aí o PT Saiu Por um golpe Que foi Ah achei muito digno Muito lindo aquilo Passando na televisão Dizendo bem Pleníssimo Que não foi Que ela não estava Participando E assim A Sandra só fez ela No piorar E eu Me sinto Não sei se feliz E não sei se triste Porque é o meu primeiro voto Em uma situação Conturbada Que o nosso país passa Em uma situação Que eu Consigo enxergar Que eu preciso Colocar o meu projeto Eu leito novamente E assim O que eu acho Mais magnífico Com isso Em todas Essas coisas É que Minha mãe Que é Educiente auditiva Que não entende Nada de política Que nem terminou O ensino fundamental Consegue entender E consegue aceitar Tudo aquilo Que o governo do PT Fez há anos atrás Todas as melhorias Só para complementar O que meus companheiros Estavam falando Hoje em dia A gente vê Pelo menos aqui No Nordeste O interior Sendo obrigada novamente A migrar Para o Sul Para o Sudeste do país Por causa de seca Por causa de fome Por causa de dinheiro Hoje em dia A gente voltou A escolher Entre pagar uma conta E se alimentar Sabe? A gente voltou A ter que escolher E o mais triste E o que me deixa Mais chateada Nisso tudo É que Tudo aquilo Toda aquela Fermentação popular E o país está Uma droga Acabou Era o que? Era só a culpa O estado Em que a sociedade Se encontra De manipulação É preocupante E eu me sinto feliz Pela juventude Pela menos uma parte Dela Ter uma noção E ter uma consciência De desculpa Era ele O que é que está acontecendo Vamos tentar Descobrir o problema Descobrimos Ok Vamos agora solucionar ele E a gente sabe Como é que soluciona Voltando agora Mais um pouquinho De fogo No cabaré Aí vem a pergunta Também As críticas Da militância Sobretudo Das redes sociais A militância Afirma Que a juventude Não está indo Para as ruas Tá E que também A esquerda Não está indo Para as ruas Para derrubar o golpe Aí eu quero saber Que vocês falem ali E conversem O povo vai ouvindo O que vocês acham disso Estou jogando aí Bom Acho que quem está Mais indo para a rua Nesse período todo É a juventude Eu só peço a mulher É a juventude A gente nunca saiu da rua Aí eu pergunto Aqui para vocês Se a juventude Que está à frente Da luta Por que A gente não consegue Ver Nas próprias Mídias alternativas A juventude Sendo protagonista Das lives Por exemplo Tá Dos programas Das mídias alternativas Por que A mídia alternativa Ela tem cara Né A gente percebe muito Ela geralmente É o pessoal Do sul Sudeste Homens Tá Então está faltando Por que está faltando A juventude Por que está faltando Os pretos As pretas As mulheres Os LGBTs E os indígenas E os indígenas O que vocês acham Será que eu estou ficando doida Não Não Tá Não Porque infelizmente O que acontece É que apesar das mídias alternativas As pessoas As redes sociais Elas serem predominantes De jovens Termina que É A maioria Não a maioria Mas eu digo que uma parte Dessa população Que a gente É Pelo menos eu Catálogo Como Militante de rede social Sabe Militante de rede social Minha escola cheia Minha escola cheia A gente passou por uma situação Essa semana Problema Ah por que Está acontecendo isso Bora resolver Ok A gente vai lá Resolve Ah mas eu não posso ir para o meu colégio Eu não posso ficar depois das 11 horas Eu tenho que ir tratado a ficar no Instagram Sabe É basicamente isso Eu acho que a gente tem que pensar muito também No que é a juventude hoje em dia Porque a gente tem uma juventude hoje em dia Que é a juventude que trabalha A juventude estuda A juventude trabalha Então a juventude tem muitos afazeres Que é diferente do processo que acontecia Que a gente tinha os militantes Que muitas vezes estudavam Estavam em projeção à universidade Porque a gente precisa sobreviver Então a gente precisa estar trabalhando E eu acho que é muito importante Quando você fala Das questões de mulheres Na política e tudo mais É a gente pensar Principalmente o que o partido da gente tem feito Em relação às mulheres Que estão sendo inseridas na política A gente antes de começar a live A gente estava conversando Sobre o projeto Elas por Elas Ontem o projeto Elas por Elas Ele lançou um aplicativo Que mostra Todas as candidatas mulheres Pelo Brasil afora Para deputada federal Senadora Deputada estadual Governadora E justamente no intuito Da gente ter mais acesso Porque essas mulheres Elas existem Elas estão ali Elas estão na política Lógico que a gente A gente está agora Passando por um momento De crescimento Inclusive dessas mulheres Das mulheres Dos LGBTs Negros e negras Na política E a gente tem que enfatizar isso também Eu acho que A gente não tem ainda o espaço Que a gente gostaria de ter Mas que a gente vem crescendo Cada vez mais Eu acredito que a gente tem que fazer isso também Que é de jovens Que é de jovens, negros, mulheres E LGBTs Essa galera precisa trabalhar LGBTs na maioria São expulsos de casa São agredidos O tempo todo Então a sua subjetividade Não fica afetada A população negra Sofre, inclusive, de andar de um lado a outro O medo De levar um tiro De ser pego pela polícia A cada 23 minutos O jovem negro é morto no Brasil A cada 25 horas O jovem LGBT é morto no Brasil Então existe uma realidade Da juventude trabalhadora Da juventude negra Da juventude LGBT Da juventude de mulheres Que traz uma responsabilidade Para a militância Que é muito maior Do que o movimento estudantil Antigamente Do que o movimento de juventude Antigamente Que a gente só via Jovens trans Eu acho que a virada Está chegando E a virada na política Chega a partir disso Os quadros que antigamente Tiveram na sua militância E construíram a história Hoje são quadros dirigentes Do partido São quadros que estão À frente do partido E os nossos quadros De hoje, jovens Que na sua prescrição Dei para as mulheres LGBTs Daqui a um tempo Que vai estar nessa direção também Então é o momento Da gente também Entender que a virada Vai chegar E que a rede social É muito importante A gente está Em uma conjuntura Que a gente precisa Discutar a comunicação alternativa Que a gente precisa Discutar as redes sociais Nada é à toa Então acho que Até os militantes Que estão ali Atrás da telinha Que ainda não teve A coragem de botar O corpo na rua Já estão fazendo muita coisa Eu acho que a gente Só tem que Conseguir organizar essa galera E esse trabalho Que a gente está fazendo O trabalho que a gente faz Eu acho que Trabalhar a comunicação alternativa Com a comunicação livre A mídia periférica É muito importante Na conjuntura Que a gente está vivendo Algo interessante que você falou Você falou sobre dados Uma vez eu estava fazendo Uma pesquisa Para uma poesia Que falava sobre O extremismo de negra E eu fiquei Impressionada com os dados Uma vez a minha mãe Me questionou Sobre a quantidade de negros E de brancos no país E o número de assassinatos E eu fui pesquisar Essa coisa é minha Os negros são 54% da população brasileira E ao mesmo tempo São 71% Dos homicídios no Brasil Então é um número Que não bate E muitas pessoas Ainda insistem Em dizer Que quando o negro Fala do extermínio Do nosso povo negro Ele divisa Ele divisa Porque não existe Porque morre negro E morre branco Mas e o número de brancos E o número de negros Que morre Qual é a diferença? Só para botar mais Também botar fogo Porque a gente é criativa Se o negro Você acha negro Você falou Você levantou Essa estatística Ele é a maioria E por que então Se o negro A negra é a maioria A gente não consegue ver Essa maioria Representada E falando Nas mídias alternativas Porque já é padrão É um padrão existente Que se reflete Há anos Tanto que Há séculos Tanto que recentemente Uma marca de perfumaria Apresenta Mesmo De perfumes Mesma propaganda Usando uma família negra E isso no Brasil Virou de ponta cabeça Porque Desculpa Mas os brancos Não se sentiram Representados Pela propaganda Só que isso É algo que nos rodeia Como negros Há séculos Isso sempre ocorreu A partir do momento Que eu entro Numa loja A revista da loja É feita com a mulher branca A propaganda da loja É feita com a mulher branca Mas eu visto a roupa Mas eu não me sinto Apresentada Com a representante da loja Mas tipo Aí A gente está falando Mais voltado Para a mídia golpista Eu estou conversando De uma mídia alternativa Que ela é progressista Porque a gente espera A mudança Vindo da mídia alternativa Na verdade O que será que está acontecendo? Muitas pessoas Principalmente negras Mulheres de LGBT Não conseguem se ver nos espaços E por isso não tomam a iniciativa De tomar o espaço Eu tenho medo De tentar De procurar Por ver sempre branco Por ver sempre homem Heter ou cis É aquela coisa Eu não me sinto representada Então se eu não me represento Eu também não tenho espaço lá Então no caso Você está querendo dizer Que as mídias alternativas Não conseguem falar pelas minorias Seria isso? Em sua maioria Eu acredito que as mídias alternativas A gente vem Eu acho que segue Dessa mesma linha Do que eu falei Dos espaços da política Eu acho que a mídia alternativa A gente vem crescendo Dentro da mídia alternativa Também Eu acho que a gente Vem crescendo Dentro das mídia alternativas A gente tem Você por exemplo Está aqui Uma mulher De mídia alternativa A gente estava conversando Sobre essa questão Dos espaços Eu acho que a gente Tem que entrar Nessa política de enfrentamento Em todos os espaços Mesmo E eu acho que Dentro das mídia alternativas A gente vem conseguindo Crescer sim A gente já vê Muitos mais Youtubers LGBTs Mulheres Negras A gente não fica mais Naquela mesmice Das Quando era mulher A mulher branca Ali Falando Debatendo A gente já vê Várias blogueiras A gente tem exemplo Várias blogueiras Por exemplo Hoje em dia Que são mulheres negras Mas aí eu venho também Com essa estatística Que quando eu estava em São Paulo Até A gente reuniu O pessoal Os blogueiros E blogueiras E a discussão é A rede social Que mais tem alcance É o Facebook A gente está falando Mais de Youtube Que não tem um alcance Tão grande Uma dimensão Quando o Facebook Tem mídias alternativas Que são grandes Meio que alcance É um alcance De você conseguir Reduzir A visibilidade De uma mídia Que é uma novista Para você ter uma ideia Então é isso Que eu estou querendo falar Na frente Das redes sociais Que seria o Youtube Facebook Instagram Depois o Instagram Até mais Do que o Twitter É isso que eu estou Porque essas mídias grandes O que é que você Essas mídias grandes E não é tipo assim A pessoa fazer um vídeo Em casa Beleza Estou falando Nas mídias grandes Trazer essas pessoas Para falarem de política Do seu ponto de vista Trazer as minorias Porque eu vou colocar Aqui de um Porque é uma coisa Que eu coloco Nas minhas outras Redes sociais E a galera já sabe Como eu funciono E como eu sou Eu sendo nordestina Sendo da Bahia Eu não me vejo Representada Na maioria Das mídias alternativas Compostas Sobretudo por homens Brancos Do sul E do sudeste Eu acho Que a maioria Das mídias alternativas Falam de política Mas com a visão Política Daquelas duas regiões Esquece o norte Esquece o nordeste Esquece o centro-oeste Eu acho que chega de estar falando De política E das nossas demandas Pela gente A gente precisa entrar Como foi que eu entrei As pessoas que me seguem Sabem que eu entrei No grito mesmo Eu vou entrar Eu vou ficar E acabou E a gente precisa de um pouco A gente começar a falar Do Bolsonaro também A gente começar a falar Você não acha que essa questão Das milhas Dos negros Dos LGBTs Não estarem assim Dentro das redes sociais Mesmo Mais por uma questão De acesso à internet No sentido de material De acesso à internet De qualidade de internet Não Eu tenho uma amiga Que é jornalista em Goiás E ela estava falando Que 80% dos jovens Em Goiás Dos jovens A periferia de Goiás Não tem acesso A internet de qualidade Eu acho que é difícil Eu acredito Eu vejo diferente Eu vejo que hoje Tem crescido sim O acesso da internet Que a gente vê Desde Da tio ao tio Do cafezinho Até O doutor Que não tem doutorado Branco Ele tem um acesso A um celular A um plano de internet Né É nisso aí Abrangeu muito Só que Acho que Para complementar um pouquinho O que o que ele colocou Influencia Porque se a gente For colocar Em uma balança Uma toque média Ou até uma toque alta Que o pai Tem condição De comprar uma boa câmera Que ela tem Uma boa internet Uma boa iluminação Uma boa produção Aí você vai pegar ele Amiga, pare Porque o meu celular É fuleiro Não é nem Mas olha só Mas a questão Dos planos de internet Também Não são acessíveis Não são acessíveis Não é nem a questão Só da pessoa Protagonizar e pegar A câmera ali na frente A real Por exemplo A ideia de Não só a mídia Ser alternativa Nomenclaturamente falando Mas a mídia Ser alternativa É dialogar com As coisas alternativas Porque por exemplo A pessoa que tenta tomar Essa iniciativa Eu já tenho que ter Ser youtuber Só que é muito mais fácil Pelo menos O que aconteceu comigo Eu recebi uns comentários Ah, mas cabelo Você sofre muito mais Com preconceito Que com incentivo Entendeu? Porque a mídia alternativa Está aí pra todos Mas o público Da mídia alternativa É o mesmo público Da mídia patrão Porque será? A galera está acostumada Em ver no topo A galera padrãozinha As meninas magras Bonitas Todas as pessoas Olha, não O padrão de beleza Cheio de padre Aquela galera Que já está passada Que todo mundo Já está cansado Pelo menos eu já estou cansada De ver esse tipo de padrão Mas eu já Eu cansei Eu desisti do meu canal Praticamente E meu amigo Isso vai me matar Porque ela Ela vai sendo mais tosse Por mim Mas eu desisti Porque eu ouvia muitos Muitos, muitos, muitos Mesmo comentários racistas Comentários preconceituosos E o máximo que eu podia fazer Era o quê? Denunciar no comentário Aí eu exprimia E eu fazia outro vídeo E novamente Eu ia reciclar Só que Eu acredito Que eu ia ouvir Em duas coisas Eu acho que A estrutura social Ela parte Da materialidade E da subjetividade A gente tem Uma questão material Que interfere No poder de compra Da população negra Das mulheres Da população LGBT E da população trabalhadora Então a gente Já começa a entender Por aí Que por exemplo Às vezes a pessoa Não tem acesso à internet Às vezes a pessoa Não tem sequer Um acesso ao celular Às vezes a pessoa Não tem acesso A sequer à moradia Então o que é que a gente A gente entende Esse ponto E tem um ponto subjetivo Que é o quê? Nós não Não costumamos Nos ver Portanto a gente Termina não produzindo Aquilo Para nós estar Eu iniciei Um canal no YouTube O Ocupa Preto Surgiu pelo canal No YouTube Em 2015 E a gente começou A bombar Passa Várias galeras Se inscrevendo Comentando E começou a ter Essa jogada Da galera Tachicando Eu recebi e-mail De ameaça Várias ondas E era bem na época Que estava rolando Todo aquele bafafá Da prisão de Cunha Da questão Do voto de Tierão Lembra? E aí rolou todo Um bafafá Em relação a isso Eu fiz um vídeo Sobre isso Fui ameaçado Nos comentários Então termina Que a gente também Tem medo Tem medo E o que é que acontece Esse medo Termina prendendo A gente também Agora Eu concordo contigo Quando a gente fala Das grandes mídias Alternativas Que aí É já não indicado Nem como mídia alternativa Sabe por quê? Mas voltado pra isso É uma alfinetada mesmo Porque a galera sabe Sabe por quê? Sabe por quê? Hoje você tem mídias alternativas Que pagam patrocínio No Facebook Então não são mídias alternativas São outras formas Da mídia A mídia televisiva Que é a plataforma principal Hoje é que está na casa De todo mundo E a mídia na internet As duas são pagas As duas tem grupos Dominantes pagando Quando a gente olha Canais, por exemplo Da galera que está aqui Escrevendo o Bolsonaro Quando a gente olha Por exemplo Canais do Mamãe Falei Pesquisem onde vem o orçamento Para pagar o patrocínio Do Mamãe Falei Quais são os políticos Que pagam o Mamãe Falei Quando a gente olha Por exemplo Os canais da direita Desses jovens Que vai lá falar de política Que vai lá falar de política Que às vezes Não precisa falar merda nenhuma Não precisa fazer uma análise De conjuntura Por mais que a pessoa Chega de direita Mas saiba fazer uma análise De conjuntura Tem a sua ideologia Mas a pessoa não precisa Falar merda nenhuma Mas está sendo paga Ali por um grupo de políticos Que um privilegião Para estar ali Então acho que existem Todas essas questões Que tiram a gente Desses fatos Além do foco Sul-sudeste Que aí eu acho que você Sentiu mais isso Acho que a gente Eu senti muito Eu estou muito Para você Com o que é Para responder Só para responder Um pouquinho Eu acho que você falou Nessa questão De por que a gente Não está lá Na verdade Nós estamos lá Nós não temos O mesmo tamanho De que por exemplo Uma galera do suíço-sudeste Eu mesmo ultimamente Eu sou a rainha do youtube Eu sou a Luca do youtube Desde a gente De começar a trabalhar Então acompanha o canal Por exemplo Que começaram Pequeninhos Que hoje tem o que 5 milhões de inscritos O canal do blogueiro E tal E eu também vejo Hoje em dia Surgindo canais De maquiador E de maquiador Respeta Daqui do nordeste Que são maravilhosas Muito maravilhosas Mas que ainda Não possuem o mesmo tamanho Não possuem a mesma divulgação Não possuem o mesmo incentivo Que uma pessoa branca Padrãozinho tem Você entendeu? É porque o conteúdo Construído por uma pessoa Branca Padrãozinho Serve para todo mundo Mas em curto O conteúdo que é feito Por um negro Só serve para quem é negro O conteúdo que é feito Por um LGBT Só serve para quem é negro Para a mulher Só serve para a mulher Para a mulher É canal de comida Para a LGBT É canal de cantor LGBT Enfim É como se fosse uma caixinha Porque por exemplo A internet hoje Ela tem uma cara Do que vende Então você tem um sotaque No destino Não vende Você não ser branco Com o cabelo Fala com o cabelo Que você usa Não vende Você faz uma culinária Não ser uma culinária De alto calão Ou então você não pende Por mais que o fogo Seja no fim dele Tá Eu estou sabendo Que a gente está recebendo Ataque de alguns bolsominhos Na aula Mas eu falei Beijo junto Voltou 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 Treze beijos Agora eu vou falar rapidinho Que volta nessa cota Porque a gente tem que homenagear Alguns bolsominhos Eles amam acompanhar a gente Agora a gente vai questionar Bolsonaro no último debate Ele escreveu Faltas na fata Qual foi a primeira? Pesquisa A segunda E a terceira A terceira A terceira Canto Obviamente Daí eu já toquei fogo no cabaré Vocês bolsominhos que assistem também Me seguem Me perseguem Joguem de uma fogo Farem aí O que vocês acham desse cara? A propriedade dos bolsominhos Para falar em pessoas desocupadas É excelente Porque eles que passam o dia todo Negócio deles xingando a gente É justamente Eles que não precisam Mas é uma questão Tem um ano Enquanto a gente está trabalhando Eu estou navagado Mas é essa questão Em outra juventude de Bolsonaro Está teclando A gente está trabalhando Está com muita agenda Está correndo atrás Da verdadeira juventude Que precisa desse país Mudado Eles gostam de falar Que foi a esquerda Que deu nome a Bolsonaro Porque a gente perdia muito tempo Atacando ele Só que assim Quem é que está Nas lives Da esquerda? Nas páginas Nos péssites Não é Não é Não é Só para ameaçar Então muito obrigada Entendeu? Vocês estão divulgando muito E assim Aliás Eu queria saber O meu blog Eu falo Ele não vai funcionar Porque eu não tenho dinheiro O blog da Dani Funcionado pelo ódio 12 mil seguidores Obrigada Só para ameaçar Vocês têm Colocar um centavo No Facebook Beijo para todo mundo Os memes vão continuar Afinal de contas Vocês que disseram Não vou lá Eu fico maravilhada Porque só pode retrair Meme Muitos memes Eu acho que não foi tão romântico A música que fizeram Vem com... Ah, o Rebeca de Mariana Que música foi? Ai, nossa Bota aí no celular Vai deixar de olhar A música que é o McInita Espera aí Vixe, meu Deus Agora é real O Bolsonaro É um esvaziamento político Tão grande Que a gente só consegue Falar fazendo memes É comendo coxinha É comendo risada Maria Guarra A gente não vão te levar a sério Sabe por quê? Porque ele não tem Não tem Não tem Não tem Eu não sei quem é ele Eu não sei quem é ele Eu não sei quem é ele Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que é uma delicada mesmo Olha Eu quero que chamaram a gente Que piolho Aí é má Isso é racismo Por favor A gente dá um print Até porque, geralmente, eu me senti mais puxa, resolvi sentir mais humildes com o debate de Bolsonaro por Marina. Surpreta-se e tenho orgulho disso, só para deixar claro que eu me senti que a gente é mais tentada por Marina quando ela tocou o assunto religião, porque começou o debate de aborto, de legalização das drogas, entre outros, e ela levantou o assunto da religião, ela falou, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha cabeça, mas eu entendo que eu vivo num país laico. Então assim gente, vamos esclarecer uma coisinha aqui, vivemos num país laico, e o que você acredita, o que a sua religião prega, ela serve para você, para a sua vida e para o que você faz da sua vida, não para o que eu faço da minha. Se a sua religião diz que você não pode, vão para você e para a sua religião. Agora, o que eu acredito não deve ser o que você acredita ou que é pregado para você. Mas o que é isso? Quando a gente diz que o Estado é laico, ele é uma via de mão dupla, e a gente precisa fazer com que as pessoas que são evangélicas entendam isso. Porque se o Estado for querer meter dez centavos de dedinho na religião dele, meu amor, olha só. O que eu acredito é que o Estado for querer, mas é porque é uma igreja policia, mas os terreiros vão invadir, toca fogo, destrói, desrespeita as oferentas para os orixás. Deixa eu fazer uma questão aqui. Ele colocou, o que vocês sugeririam para o Brasil superar os mais de três milhões de desempregados? Conseguem argumentar cinco minutos sobre economia e desenvolvimento? Eu vou dizer uma coisa básica. O governo Lula foi um dos governos nacionalistas-desenvolvimentistas que mais fortaleceu as empresas brasileiras. A soberania nacional é um dos maiores argumentos que nós temos. O que o governo tem a estar fazendo, como a venda da Petrobras, entre outras questões que tem como criar... A questão principal, o desracelamento da política nacional brasileira e da economia brasileira é que é um desserviço para o Brasil. O que vai melhorar a questão do desemprego é a política desenvolvimentista nacionalista que o presidente Lula executou desde o seu primeiro mandato. Então, veja para você que a gente sabe argumentar assim, amor. Além do mais, para a virtude do PT, é muito fácil falar em economia. Afinal, pelo nosso fim, o nosso suporte se inscreveu melhor é por causa da economia brasileira, né? Claro. A gente tirou o Brasil do papo da miséria da ONU. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. A gente conseguiu. Desculpa te interromper. A ONU está aqui, tem advogados, viu? Pronto. É só isso mesmo. Pode seguir, vai lá. A gente... Segue o painel aí. A gente conseguiu. Respondeu os comentários dos outros fãs. A gente conseguiu se transformar na sexta maior economia do mundo, com questão que tinha o objetivo de chegar a quatro. Então, assim, falar em economia e geração de emprego, para quem é da juventude do Partido dos Trabalhadores, meu amor, é tão... Não! Não! Vamos lá! Programa Primeiro Emprego. Sim. Pronatec. Mais educador. FIES. Pro Jovem. Melhoria da Educação. Cotas Anciais e Sociais. Minha Casa e Minha Vida. Vocês querem mais o quê? Parado. 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 Então tá assim, rola no convençal, que a peste tá fria. Mas a peste tá fria. E a live tá bombando. E vamos colocar aí uma música aí, por favor, do PT, do Lula, pra gente cantar aqui. Eu digo, eu gosto assim. Mas a galera nacional, nacional. Uma música aí, uma música do PT pra galera que tá aí na live pra gente. Falar. Eu tô ocupada, eu tô conversando, depois eu leio. Eu prometo, quando eu leio comentário, eu vou comentar. Eu acho que essa galera, essa galera que eles não sabem é bom. Deixa eu te falar uma coisa. É uma coisa que você tá vendo uma coelho, mas a Cris tá tão apertada que eu tô de cara. Aloysio Silva. Tô adorando. Aloysio! Beijo! Guarapai! 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 Aloysio, eu queria falar também que o Flávio Suzane, que tá em casa, escreveu, gente. Só pra gente relegar pra nossa galera que tá aqui. Quando o Luiz Inácio assumiu o governo em janeiro de 2003, a Bahia contava com um milhão postos de trabalho. Em 2016, quando o Dilma sofreu golpe, esse número já havia subido pra cerca de 2 milhões. Isso significa um aumento de 74,35% nas vagas de trabalho formal no estado no período de 2003 a 2016. Então assim, meu amor, esse foi o governo Lula e o governo Dilma, aquele que mais teve trabalho formal e emprego com o nosso povo. Agora concluindo o tempo depois do golpe de vocês aí. Ninguém sabe. Como é que tá? É o que? É o que? É o Dingo, não é, né? É. Tem como aumentar a massa aí, mas... Olha lá, aquela estrela que não vai nem acabar, não se apaga, não se rende. É o brilho do sol e da gente. Olha lá, olha lá, o mui deve, o porta visionar, o sangue cada vez mais livre. Canta aí, olha lá. Olha lá, olha lá, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é lua nos braços do povo, lua livre. É chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três homens, mas jamais conseguirão beber a chegada da primavera. Pronto, o documento de euforia, continue aí. Ai, meu pai. O cabaré tá pegando fogo. Gente, tem gente falando de cultura agora. Daí é isso que eu quero. Quando eu vi que o cabaré pegou fogo, eu vou deixar pra juventude ler aqui os comentários e comentar aqui na live. Vamos lá. Vamos lá. Ei, 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 ei. Bom, em 13 anos o PT acabou com a cultura brasileira. Oi? E da educação, estamos cada vez mais longe do Nima do Canadá, Estados Unidos e Japão. Essa é ótima. Deixa eu falar uma questão pra vocês. Em relação à educação, nenhum país pode ser comparado a outro porque cada país tem a sua especificidade. conheça o seu país e melhora a educação dele. Foi isso que o Lula fez. Adoro! Adoro! Ai, menina, me reflete! Como é que foi? O PT acabou com a educação, sendo que foi durante o mês do PT que a gente conseguiu universalizar o acesso à educação à universidade pública. Eu faço o curso, o Instituto Federal, Universidade para Todos, o Pronatec, os programas que deram acesso às universidades públicas. As cotas, as cidades sociais, os programas de existência. Quando vocês falam que o PT destruiu a educação, vocês esquecem de procurar a história e os planos do governo antes, né? Vocês falam sobre o governo. É incrível. Eu acho que o que comprou a destruição da educação é a gente que abriu a oportunidade de... Mandaram aqui comigo, o Fonseca falou, vai procurar um trabalho, bando devagar. A Boa! A Boa! A Boa! Essa daí é o que ficou! Mariana Araújo! Bora ler aqui! Mariana Araújo! Sou neta de negros. Pago a minha faculdade com o dinheiro do meu trabalho. Saio de casa, aí sexta manhã, só retorno às 23. Moro na comunidade mais perigosa da minha cidade. Por ser pobre e ter sangue negro, as minhas veias não... Por ser pobre e ter sangue negro das minhas veias. Não teria direito a zerar as cotas raciais. Falando de cotas agora. Falando de cotas. Então, as cotas raciais cumprem uma perspectiva sociológica e também visual da questão. A gente tem uma reparação histórica brasileira a se colocar assim, Mariana. O IBGE, ele faz análise a partir da autodeclaração. E, entendendo essa realidade, a gente tem uma massa de pessoas que são negras, pessoas que são pardas, segundo o IBGE. Eu não concordo muito com o termo pardo, mas segundo o IBGE o termo pardo existe. Então, vamos falar dessa questão mais jurídica, que é a única pergunta que ela fez. Se você se encaixa dentro dessas determinantes, você pode ter direito a cotas raciais. Sem problema. Se você não se encaixa, aí vai depender muito do que você acha. Pessoa, se você se enxerga em ponto negra e se você realmente é negra. A gente passa as causas nas cotas raciais dentro das universidades, está sendo um problema que está tomando uma proporção muito grande. Então, a gente precisa ter essa análise. Aqui, o racismo no Brasil, ele não é somente biológico, ele é social, ele está na estrutura social do país e é muito mais aquilo do binótipo, aquilo que você vê. Ninguém vê sangue, a gente vê rosto, a gente vê fome. Muito mais. Eu vou botar nesse comentário. Olha só. Um pouquinho, um pouquinho, deixa eu só comentar um pouquinho também sobre isso. Tem uma frase que eu ando dizendo, que é o seguinte. Você precisa estudar o passado para entender o presente, para mudar o futuro. Por isso que eu adoro História e Sociologia. Porque quando a gente vai ver, o Brasil tem vívidas históricas que a gente sofre até hoje, que muitas vezes a gente não consegue entender. Como por exemplo, porque, por incrível que pareça, a maioria é a população negra que precisa trabalhar, estudar, ficar o dia todo fora, se manter, ralar e ainda assim ter dificuldade em entrar na universidade, sabe? É questão histórica aí. Eu quero ver como está. Olha só. Eu tenho risada com o que o pessoal falando não. Eu sei. Olha gente, o Thiago está perguntando aqui para a juventude. Ele gostaria de saber o que vocês vão fazer quando o Bolsonaro foi eleito presidente. Alguém, eu acho que é a melhor resposta. A gente pode botar, mas eu vou aplaudar você, viu? Porque você está sonhando muito claro. Quando ele foi eleito, eu não sei. Mas diante da sua pergunta, eu vou rir pra caramba. Eu quero fazer o que? Para ir atendendo aqui. Isso é um negócio. Renato Bianco. Meu amor, tem o que fazer não. Está botando o Bolsonaro. Eu acho que é burra fria mesmo. Eu acho que está botando em você, ó. Você está botando em você, ó. Você está botando em você. 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 Eu quero falar um pouquinho de vocês sobre a migração. Só um minutinho. Cadê esse o meu aqui? Cadê esse o meu aqui? Cadê o Júnior? Ele quer saber sobre a migração da Venezuela. Cadê o cliente aqui? Cadê o cliente aqui? Qual a gente? Aqui de vocês sobre a migração da Venezuela aqui no Brasil. E vocês apoiam o Maduro? Se vocês apoiam o Lula, sabe como o governo medista foi o que financiou Maduro? Sim. Pega fogo o cabaré. Joga aí. A Venezuela eu acho que é uma conjuntura que foi uma intervenção muito mais radical do que a gente sofreu, né? Porque lá também teve a ditativa do golpe parlamentar, só que Maduro resistiu. E o que se tem lá hoje é simplesmente a radicalização de ambos os lados. É a radicalização de quem quer defender o projeto de governo, não só de Maduro, mas o projeto de governo que mudou de fato a história dos venezuelanos. E, infelizmente, hoje, graças à mídia, as próprias pessoas da esquerda acabam perpetuando o discurso de que a Venezuela é uma ditadura e tal, mas se enganam bastante porque nada além do que fizeram com o Dilma foi o que eles tentaram fazer com o Maduro, inclusive fundando o novo parlamento lá durante a primeira eleição dele, né? Então, assim, eu acho que o brasileiro tem que estar em conta da galera até porque a galera gosta muito de ser imigrante no país dos outros, mas não que os imigrantes do próprio país. É, Renan Miranda aqui pergunta, vocês acham que o Estado tem mais poder que um indivíduo para combater o racismo? Eu acho que a questão do racismo no Brasil é uma questão estrutural, não é uma questão individual. Então, assim, no Brasil existe uma estrutura social interpelada pela economia, pela política e pelas relações subjetivas que interferem que o negro termina sendo subalterno nas relações sociais. Então, a gente tem que pensar isso aí, nada é individualizado aqui. Aqui tudo está na estrutura, machismo, LGBTfobia e racismo, mas bom dia. Adorei essa gente, Felipe está perguntando se a gente tem uma segunda opção além do PT. Não, 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 não. No momento, não está tempo. Eu gostaria de agradecer a Flávia Suzane que nos lembrou que o governo do PT criou a Secretaria Nacional de Jumentude, o Conselho Nacional de Jumentude, o Para Jovem, o Estudando da Jumentude e muitas outras coisas. Muito obrigada, minha gata. Fora toda a produção do PT em relação a agricultura familiar, pra galera que aguentariou, porque a maioria dos bolsominhos aqui parece que são da cidade, né, da metrópole, urbano, lembra que tudo tem interior, tem campo, a roça, a agricultura familiar, tem que estar na luta. Tem um ser humano, que é Alex Morelli falou, origem, salvou o nosso Brasil e a ditadura comunista. Por que será que os professores evitam ensinar isso? Eu acho que é porque os professores morreram, né, e os que estão vivos. Os que estão vivos em cima de terra também, a gente que aceita a você em você. Adoro, adoro, adoro. E ainda bem que a gente estudar, né. Esse debate de ditadura militar é um pouco chata, porque a mesma galera que fala... Essa parte é de só, não existe racismo, seus minisentos. A partir do momento do segurança do shopping, segue a mim e os meus amigos, sinto no shopping, ele está sendo racista assim. Entendeu, companheiro? E outra questão... Você já viu estatística da mortalidade da juventude negra? Então, amigo, se você quer dizer que não tem racismo, vai estudar história. A questão da... A questão da... Difícil de entender, sabe? Porque a mesma galera que diz que os pais não deram o golpe, que não ouvem o agitamento militar, é a galera que na aula de história deita assim na cadeia e fala... É a consequência da morte que são nessa aula de sorte. Tem mais, tem mais aqui, gente. É... Davi Moreira falou que se a Venezuela não é ditadura, então vá pra lá seus comuns. Vamos já passar e me coibar. Já passar e me tocará. Aliás, depois da eleição que eu tenho um presidente para elegir. Mais perguntas, tá chegando mais perguntas. Tá chegando, tá chegando. Haja o papel. Lê aí a vida. João Pedro do Carmo, em relações ao físico... Ai, gente, desculpa. Ao físico-turismo do Carmo. Ao físico-turismo. Peraí que o Bolsonil quer saber o quê? João Pedro do Carmo, em relação ao físico-turismo no Brasil. Com o visor atual do esporte. Nossa, mas o povo, peraí, é tirar o Brasil da culpa e de novo. Mas por quê? O que o bolsonil, quando eu tiro o Brasil da culpa e de novo. Por quê? Cadê? Por quê? Mas vai estar. Mal suporte. Eu, a gente do Lula, é tirar o Brasil da culpa e de novo. Ele tirou o 5 pra trás. Só que acabou que a galera afundou o nosso país de novo. E não foi? Não, e eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão. Eu acho assim, pra galera que malha, pra galera que gosta de esporte, é importante para a saúde, mas assim, trabalhar e ter saúde, você tem que se alimentar bem. Foi o governo Lula que mais produziu na área da agricultura familiar. Foi o governo Lula que tirou o país do mapa da ponte. Então assim, para você que é esportista... Quer comprar batata dança no preço e não pode ler. O Tiago Cunha falou, como vocês se sentem defendendo um partido altamente corrupto, demasiado nocivo para os bons cidadãos e trabalhadores e que ao meio, acima de tudo, a ditadura socialista. Tudo bem quanto a isso ou vocês se fecham para o fato que é o partido corrupto que ao meio da ditadura? Pega fogo, cabalhão! Eles falam, eles dizem de português, tá? O partido corrupto não, por exemplo, sancionaria a independência do Ministério Público. O partido corrupto não estruturaria a Polícia Federal. E o partido corrupto também não trabalharia como o PT trabalhou, criando ficha limpa. Que hoje, instrumentalizada pela citação do golpe, é uma das principais barreiras para a gente. Mas o PT foi o partido que mais investiu no combate à corrupção. Então, mais uma vez, amigos, vocês que devem ter a ditadura, que são bolsominhas, é só pesquisar, gente. Santiago Freire, como vocês apoiam o partido que roubou milhões do BNDES, financiados pelo FGTS, que é roubado o salário das pessoas, usando isso para a corrupção e acolhendo as ditaduras pelo mundo. A gente está chegando para a terceira guerra mundial, porque o mundo todo está rolando a ditadura como o Estado. É um vírus, é um vírus, tudo sim. Não existe mais um vírus, agora existe comunista. E depois a gente vai falar, dá um sal, dá um sal. É, tem uma aqui, tem uma aqui que é boa, eu acho que o Mãe Diego está mais ali, enfim. Brancos também é bom, e muitos também têm as mesmas dificuldades como os negros. Vocês não acham que deveriam te botar para a baixa renda, vez de cortar a cena em si? Eu posso responder essa, porque eu sou branca, cara, olha só, eu tenho privilégios que as pessoas, simplesmente por serem negras, não têm, tá? Eu tenho vários privilégios, inclusive eu carrego privilégios historicamente, tá? A minha condição financeira, a minha condição social, ela foi desenhada de acordo com o fato histórico brasileiro. Então, assim, a gente não sofre tanto racismo por ser negro, eu vou dar uma exemplo, eu fui com uma amiga negra procurar um emprego e eu fiquei com a vaga, por que será? Porque a gente fez a mesma faculdade, a gente é o mesmo, igualzinho, mesma idade, mesmo currículo, eu fiquei com a vaga, por que será? Então, a gente tem que repensar isso. Não, e só para responder, melhor ainda, existe cotas sociais, tá? Ela não fez a mesma coisa, ela não fez a mesma coisa, ela não fez a mesma coisa, ela não fez a mesma coisa. Ele é um negócio do estudar, a gente fala, ela não fez a mesma coisa, é o nome dele. Eu vou te dar uma pergunta agora de Santiago Freire. Se você usa gráficos de mortalidade negra como um argumento para o racismo, então pesquise quantos brancos morrem por dia também. Se a quantidade de brancos que vem a óbito por ano for maior que a dos negros, ou basicamente mal, o racismo contra os brancos também seria valido. Vou falar algo aqui, porque eu acho que você não escutou, eu falei a primeira vez, querido. Assim, atualmente no Brasil, a população negra é 54, é 54% da população no Brasil, é a população negra. E a taxa de homicídios é de 71%. 54% de negros e 71% de negros sendo mortos. Então 29% são de brancos. Então existe a estatística. E sem falar, né? Que a conta é de matemática. 54% é de negros. Tem uma piada que é engraçada, na realidade, que eles fazem, que a gente combate, que eles acham engraçado, mas que a gente combate, que é que preto ou tá na cadeia ou tá morto. E é isso que a gente tem que debater aqui. Ó, perguntaram aqui, e os gulags? Eu acho que se você não sabe, o gulags, se você não sabe, acabou. Porque se rolasse ainda, todo mundo aqui que tá cometendo merda, já tava lá. E o quê? Os gulags, é, os locais que a galera das ditaduras comunistas assassinavam os discordantes. Ah, o Juan tá agradecendo por responder, tá? É, Fábio tá dizendo, se socorreu, Amira, você tem todo o direito de denunciar esse local. Renato tá dizendo um 777, é, melhor seria um 71. Eu acho que, eu acho que mais funcional. Não fala isso não, porque não pode ter senador, um 71. É referência, meu bem, é referência. Porque meu senador é 130, a Wagner, viu? É 131, né? É 130, a Wagner. Olha, Eudes está perguntando aqui. Ah, Eudes está perguntando quem mata. Quem mata? Os negros matam negros. Não. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Amiginho, amiginho, tá falando. Polícia, sabe, polícia. É isso. PN. PN, polícia militar, seja qual estado, é quem tá na zona da juventude. E além da polícia... E Tiago, você acaba aqui, que eu sou. E além da polícia, eu vou repetir a mesma coisa de novo. Eu vou botar fora, eu vou repetir a mesma coisa, eu não vejo mais, 54 por sexto, 54 por cento, 71 por cento, você vai testar. Mas a população negra só se faz o problema. Amiga, ô, eu quero que você bate em Marte, que eles estão entendendo. Olha aqui, eu sou a Dilma. Não, e tem uma questão também, porque eles estão falando quem é que mata. Não, 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 não. Eles estão falando quem é que mata. E a gente respondeu que o racismo é uma questão estrutural. Existe um Estado que corrobora para a morte dos jovens negros, corrobora para o encarceramento dos jovens negros. É por isso que 70 por cento da população encarcerada no Brasil são pessoas negras. O que a gente fala aqui é que esse policial é apenas a ferramenta do Estado que mata a população negra, entende? Eu acho que a gente consegue fazer uma reestruturação. Inclusive, se a gente começar a pensar que a disputa tem que ser na base, que a disputa tem que ser na estrutura. Através da educação, da cozinhura, através da moradia, através da luta pelos direitos sociais, que é isso de novo a distrazer. Uma nova política social. Hoje é o que homologa judicialmente que denocida a justiça de direita e que inclusive financia a matança dos negros todos os próprios negros. Mas a gente sabe que vem as drogas, né, gente? A paz é isso, ó. A paz é isso. Tem uma pergunta aqui, ó, primeira. Por que seu presidente está preso? Sabe, rapidinho, gente, um dado importante. A prisão de Lula, a prisão mais arbitrária da história, vai contra o acordo nacional dos direitos humanos, pela ausência de provas, como é que tem provas suficientes, a fragilidade das provas, até porque não tem uma pesquisa no alistismo, não tem um guardanapo de boteco, dizendo de alguém caçando o triplex ou a fazenda do trabalho pra Lula. Não tem, né? Tem... Pois também... Voltou, assim, retomando. Não sei que parte parou, mas enfim. Mas então, tem também a questão das relações premiadas, duvidosíssimas. Então, não existe prova suficiente. O que fica mais que claro é que a prisão de Lula não passa de um fato político, que foi algo feito pela direita... Eu até tu lê essa. Não, eu até tu lê essa. Não, eu até lê essa. Ah, desculpa. Não, eu até lê essa. É passar um recado que o Júnior Santos tá pedindo. Fala pra esse povo que as últimas chacinas aqui em SP foi feita pela PM nas periferias. Asco ou Burro, é... Fala separando pra vocês, tá? Obrigada. Agora falando de PM, contanto... O sinal, a polícia militar da Bahia é quem mais mata no nosso país. Renato Vasco tá perguntando, mas qual é a solução? Acabar com a PM? Não, ele tá aí. A polícia militar, ela precisa ser atualizada. Primeiro, vamos tirar desse militar porque não tem necessidade nenhuma. A forma como a polícia é treinada, a forma como eles tratam as pessoas nas ruas, a forma como persegue, quem não tem necessidade nenhuma de perseguir, vai na periferia, dá tiro em preto, dá tiro em mãe de família, dá tiro em criança. Mas não sobe o Panalto, entendeu? Não sobe o Senado pra poder entender o presidente que realmente tem que ser feito. Até porque, se nós conseguirmos, se nós conseguirmos e nós vamos conseguir com a eleição de Lula, uma nova política de drogas, a gente vai, vai ser o começo pra se tratar toda essa questão da polícia. Mas o que é isso? Essa questão da polícia, pelo menos na questão racial, a culpa maior é o tráfico de drogas. Então, com a nova política de drogas, a gente vai dialogar sobre isso de um plano diferente. Inclusive, é algo incontro, é por isso que o debate tem que ser estruturado. Quando a gente fala que é questão racial, a gente tem que debater política sobre drogas, educação e formação. Então, o que é que você tem que passar a formação? Isso, basicamente, é o que a gente tava conversando antes da live começar. Tudo que vem de preto e de periferia é criminalizado. Tudo, é incrível. Tudo, qualquer coisa que nasça na periferia, depois de um certo tempo, quando ela se populariza, quando ela fica popular, ela é tida como crime. Ela é tida como... É, eu quero falar isso. É, eu quero falar isso. Flávia, a Suzana, eu quero dizer que eu não vejo a sua carita nessa sala. Flávia, a Suzana, ela tem uma missão de dirigir. Beleza. Ela quer saber... Vem pra Bahia! Ela quer saber... A Bahia! A razão se apresenta, que a gente conhecesse. Eu conheço Flávia. É, galera, e a juventude rural? Vamos falar dessa galera e reforçar a necessidade de educação contextualizada, acesso a direitos, invisibilidade na mídia. Falem aí sobre isso. Eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que o Brasil não é tão urbano. O fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento dos jovens que vivem na agricultura familiar e da educação focada na vivência dessa galera. Então, eu acho que foi no governo Lula que as políticas foram implementadas também, focando nessa parte da população. Eu não vi o projeto dos outros presidentes aí, dos outros candidatos a presidência, colocar a juventude rural, colocar a população rural. Agora, no projeto do Partido dos Trabalhadores, com certeza tem, porque o governo Lula iniciou e com certeza ele vai terminar e continuar com o projeto. Inclusive, falar da juventude rural e do governo Lula é muito interessante. Foi no governo Lula que se criou as universidades públicas regionais, né? A gente tem hoje a UESB, a UESC, aqui na Bahia, mais uma perspectiva, por exemplo, de expansão dos campos dos institutos federais, por exemplo. Foi no governo Lula que se iniciou a universalização do acesso ao ensino, tanto o básico quanto o superior, né? Sim. Então, a juventude rural... Davi Moreira tá falando, debate só com petistas, por que não convida alguém pra debater de igual pra igual? Pode vir, amor. Além de poder vir, eu vou abrir o espaço e vou dizer, eu vou fazer essa live pelo blog da Dilma toda sexta-feira. E assim, eu vou priorizar a juventude, tá? Pra que ela possa falar nesse espaço. Daí, a próxima live, eu convido aqui, abertamente, a juventude também... Organizada... Organizada... Eu tô imaginando o sorriso! Organizada, mobilizada, calma, sentigunismo, sim LGBTfobia, também, sem machismo, principalmente, porque amostrica trabalha pra você. Aí, eu pergunto ao pessoal aqui, vocês topam a ideia da拉 Черnen? Agora a bunda é a chave. A chave é a chave. A chave é a chave. Bom dia, vamos para a próxima live de sexta-feira, a partir das 20h, um debate Juventude do PT versus Juventude da Direita, digamos assim. Juventude de Monsomínio, algo assim. Mas eles dizem que precisam debater de igual para igual, minha amiga. A gente sabe que principalmente os homens, por trás de teclados, por trás de telas, falam o que bem querem, entendem. Mas, diante de uma mesa, e o diálogo amplo, ninguém vai falar detalhes do que fala da internet, a gente sabe disso. Próxima sexta-feira, gente, vai ser o debate Juventude do PT versus Juventude da Direita. Pessoal da Juventude da Direita, aqui em São Paulo da Manhã, que articule, tá? A Juventude do PT. Peraí, peraí, peraí. Agora tem que tomar o nome da Vinatia, a Juventude da Direita tem que estar pelo menos no Conselho de Juventude. Porque não dá, né, gente? Você tá construindo a posição. Rapidinho, rapidinho. Olha aí pelo palcão aqui. Pedro quer o quê? O que é que o Pedro quer? Ah, ele quer a carteira de trabalho. Que droga! Ô, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, a Gato. A gente vai ficar com a carteira de trabalho não vai ragar. Você não é ragar, não, Gato. Olha aí pelo palcão. Não, mas para aí, eu não sei o que vai ficar com a carteira de trabalho não, Gato. Eu tenho tido um laboral, eu te pergunto isso. Adoro! Eu tenho muito, Gato. Oi, então, palcão, quem já foi uma casa de acolhimento de ex-dobrados, drogados, drogados, vai ter certeza da proibição contra as drogas. Enfim. É melhor proibir que helicóptero sobrevoa e carregamento com carinha. É, porque se for assim, a época vai quebrar a viva da época. Gente, eu não estou brincando não. Eu acho que a gente vai precisar de um leitor aqui. Porque eu tenho muitas dificuldades de ler. Mas eu vou falar uma coisa real. Eu vou falar uma coisa real assim. As casas de acolhimento não representam uma política que nós, em Pontos de Ventura, dependemos. A gente tem uma política muito mais relacionada à redução de danos, à defesa, à saúde da população usuária de drogas. E é a partir disso que a gente consegue entender uma nova política de drogas. Eu acho que a gente tem que pautar políticas sobre drogas, através da saúde, da segurança pública e da educação. Não só a proibição. Proibição não é nada não. Porque proibido já é. Proibido não faz sentido falar sobre proibição. E é principalmente saúde pública. Porque quando a gente fala de uma pessoa que é dependente da química, ela não pode ser tratada como se ela estivesse ali porque ela quer, porque ela gosta, porque ela se amarra. Tá lá. Tá de bom. A pessoa falou que vai mandar o Kim Kataguiri, o Fernando Holiday e o Arthur do MPL. É ótimo. Assim, aqui a gente percebe a diferença. Mas aqui na base do PMBL não, porque a gente não tem isso. Tem que importar. Tem que importar. Tem que importar. Que vocês possam mim, os da direita, acho importante que vocês lerem, aprender como é que se faz política, que é muito interessante. Carta de Lula ao povo brasileiro. Registrei a minha candidatura à presidência da República após meu nome ter sido aprovado na Convenção do PT com a certeza de que posso fazer muito para tirar o Brasil de uma das piores frises da história. Quero que o povo brasileiro possa decidir se me dará a oportunidade de, junto com ele, consertar este país. Cada um de vocês terá que ser Lula fazendo campanha pelo Brasil. Lembrando ao povo brasileiro que, nos governos do PT, o povo trabalhador teve mais emprego, mais salários e melhores condições de vida. Que o nordestino, que mora no sul, podia visitar sua família de avião e não somente de ônibus. Que o pobre, um negro, tinha casa na universidade. Que o pobre podia ter casa própria e comer três vezes ao dia. Que a luz elétrica era acessível a todos. Que o salário mínimo foi aumentado sem causar a inflação. Para recuperar os direitos de fazer tudo isso, e muito mais, é que sou candidato à presidência da República. Como é o nome aprovado na Convenção, a lei eleitoral garante que só não serei candidato se eu morrer, renunciar, ou vou arrancado pela justiça eleitoral. Não prevê eu morrer, não cogito eu renunciar, e vou brigar com o meu registro no final. Não quero favor, quero justiça. Um forte abraço, Luiz Inácio Manda Silva. Uh, Luiz Inácio Manda Silva. Eu vou colocar aqui, então, a próxima live, no próximo debate, a juventude do PT vai trazer as propostas de Lula. E eu quero também que os jovens da direita, quando vierem pro debate, tragam as propostas dos seus candidatos. Eu acho que vai ser difícil, porque Deus vai me dar para a presidência. Na mão! Pode ser na mão! Tem que ser proposta de juventude. Tem que ser proposta de juventude. Tem que ser proposta de juventude, porque assim, aqui em Salvador, nós temos um prefeito do DEM, ACM Neto, e se quer no programa, colocou juventude lá como pauta, tá? Em comparação, a tarde de São Paulo colocou duas páginas de programa de juventude. Então, minha mãe, que é chance de juventude, o partido trabalha... Rapidinho, rapidinho, não, rapidinho. Galera aí tá comentando, por favor. Ativa, ativa o corretor automático do Salão, que tá difícil. Sinceramente, ativa o corretor automático. Adoro! Pega fogo, cara, companheira! Pula o motor só, vai te... A companheira, a Clébia Raposo comentou, parabéns aos jovens comprometidos com o futuro PT sempre. Mãozinha! Soquiu, soquiu! Sim, soquiu, soquiu, senhora. Ó, Pedro Mário colocou o nome da Satrana pra ver, meu irmão, você vai reagar. Eu não vou mostrar o nome do trabalho. Você que eu quero mandar um bonito. Você vai me dar um brinco, cara. Vai clonar! Eu vou crer isso aqui. Vai clonar! Ah, não sei. Mas para mim é o nome da meu amor. Olha como falou aqui. Mas que você sai no cartão? Pega fogo! Meu nome não faz um cartão que nem eu tô conseguindo. Ó, ó... Diz... Diz... Falaram de Marcelo Odebrecht. Falaram de Marcelo Odebrecht falou. Quero uma caneca dessa. Preciso para colocar um chazinho pra ter a paz e aumentar os bolsominos. Bora brindar! Bora brindar! Bora brindar! Bora brindar! Bora brindar! Eu não sei você, mas eu boto o chá em um lugar além da caneta. Ficadinha! Dá paz! Falaram de Marcelo Odebrecht colocou aqui um negócio. E o MBL foi punido pela justiça por atacar a Jax Wagner. Pelo menos a juventude do PT e dos outros partidos de esquerda não falam mentira na internet. Na verdade, eu acho que quando a gente fala do MBL e de João Dória, eu deveria me retirar, porque ano passado eu fui percebido na rua, tipo, fazendo a agenda de uma postulantia. Por causa da normalidade não, né? Azulada! 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 Eu passei três semanas recebendo uma graça no Facebook. Tipo assim, gente, é mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Ele tá muito animado. Ele tá muito animado lá na terra. Nove horas. É, o amigo não tá querendo... Eu quero colocar aqui, porque essa primeira live foi um experimento de uma guerra que eu tive com o Anderson Alves. Que é... É a galera! 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 Tá? Então assim, a ideia deu na primeira live e a gente fez pouca divulgação. Deu super certo. Então ela vai permanecer no blog da Dilma toda sexta-feira, a partir das 20h. A próxima live, não perca porque eu quero ver se a juventude da direita também participe. E se tiver alguém se a juventude da direita queira participar, vai e manda mensagem no blog da Dilma. Tá? Manda o contato. Eu vou contar comigo que eu vou ter o maior prazer, se ele não tem problema nenhum. A gente vai falar sobre pautas importantes. Sim! Porque os jovens precisam ter espaço de fala de voz dentro das mídias alternativas. Sobretudo, eu priorizo a juventude também do Nordeste. Por eu ser nordestina. Tá? Vai ser aqui! Eu posso mandar alguns abraços. Pode mandar. Ela já vai dominar? Já! Vamos assumir isso? Eu quero mandar um abraço pra galera lá de Valença, da minha cidade, do interior. Amo vocês. Quero mandar um abraço pra minha mãe, que não fala comigo, mas vai voltar no PT. Quero mandar um abraço pro meu grande companheiro de vida e campeada de cima a Brito. Quero mandar um abraço pra Fernanda Reis, do Colégio Manuel Novaes. Pra toda a galera lá do Grêmio da Pascola, que eu sou estudante. Salve 10! Quero mandar um abraço pra galera lá do comitê do deputado do Almeida Assunção, Rafaela, Gustavo. Eita, Paulo! Não falei o número, porque senão eu ia falar o do meu. Quero mandar um abraço pra galera do comitê do deputado José Luiz Alves também. Pra galera aí, de Dona Martinha, a nossa vereadora compatível. Pronto! Comitê do deputado José Luiz Alves. Aqui é muita gente. Alguém mais quer mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço pra Rafaela, que tá em casa. Pra Jefferson, pra Amanda Cunha. Mandar um abraço pro meu Pico Pelegrino, que também que tá em casa. Mariana Eucávio, que também tá em casa. E pra todo o comitê de todo mundo aqui, que a juventude volta pra... Agora eu quero que venha também pro lado de cá o pessoal que tá lá atrás das crianças. O que querża futuramente. Comitê do deputado Jorge Paraná. E aí, que querida! Eu quero que venha também. Eu quero que venha também! Vai viver comigo vieja, regra. batteriesforursos os Esse povo do 17, tá de olho bom, não conseguiu. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. A galera continuou. 178, não bateu 180. Vem pra cá, pessoal. Pode tremer, pode tremer, aqui está a juventude do bebê, pode tremer, pode tremer, aqui está a juventude do bebê. Vem pra cá todo mundo agora, sem derrubar, sem derrubar. O que derrubou, está no blog. Aí eu queria agradecer ao pessoal da juventude do PT, ao pessoal que estava aqui no debate, ao pessoal que estava no apoio atrás das câmeras. A gente vai continuar com essas lives toda sexta-feira e aí eu pretendo até ceder esse espaço porque eu fico pouco na Bahia e Salvador. Então eu vou ceder esse espaço pro pessoal do Anderson. Eu vou colocar ele no editor do blog da Dilma, pra que ele articule essas lives, esses espaços. é um início de uma porta de entrada, pra que jovens também do Nordeste sim, tem que ter sim. Pra que mulheres negras tenham espaço sim, pra que a juventude negra tenha espaço sim. E eu queria agradecer a todo mundo, independente do partido, independente de quem vote. Obrigada a isso, vocês. Fique à vontade aí pra vocês. Inclusive a vocês bolsominhos que deram quantas pessoas aí? Que funcionaram, né? Que funcionaram, né? Que funcionaram, ó. Lula 13. Lula 13. Lula 13. Vagna 130. Vagna 130. Vagna 130. Vagna 130. Não, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu acho que esse momento é o momento de a gente dar um aí e fazer o que Lula falou e é uma ideia que Lula deu. Tem uma companheira que mandou um direct no Instagram aqui. Pera Jéssica. Que é da juventude do PSD. E eu acho assim, que aqui no estado a gente tem uma conjuntura à parte. E tudo que se enrolou aqui durante esse processo pré-eleitoral deve ser esquecido. A gente tem que dar as mãos à galera que tá disposta a construir a política agora daqui pra frente. Que continua seus ocupadores também. Tá bom, Lico? Então, pra Lula 13 é 555. Eu só queria apresentar a estatística atualizada a respeito da candidatura de Lula. Lula ocupa o primeiro lugar com 39%. O candidato Jair Bolsonaro ocupa o segundo lugar com 19%. A candidata Marina Silva ocupa 8% da rede. O candidato Alckmin com 6%. E o candidato Jair Bolsonaro ocupa o último lugar no ranking com 5%. Ponte. 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 Gata Folha. Flora de São Paulo. E TV Globo. Gente, até a Rede Golpe sabe que o cara vai ser eleito. não foi isso outro lugar? Ponte... Tchau! Tchau! Vamos! Tchau!